Bom dia, tudo bem? Até que enfim, achei uma utilidade pra aquela madeira que eu falei com vocês, que eu queria usar Pois é gente, eu coloquei aí, ó, eu vou colocar orquídeas Tem essas orquídeas aqui, que eu tirei do orquidário Eu vou colocar tudo lá Então o que eu vou fazer agora? Apesar de estar nublado, deu chuva Deu chuva agora pra três dias direto Vamos ver se vai acontecer, né? É, vou molhar as orquídeas aqui e vou molhar as vandas O meu vizinho aqui tava com jardineiro E acho que fez poda da árvore ali Não entendi bem Olha só gente, o que que ele cortou Tava ali no passeio, eu fui e peguei Essa árvore é a podocar, porque eu acho ela maravilhosa Olha só Quem sabe dá pra eu usar aí, né? Na decoração de Natal Essa aqui, ó Acho que dá até pra virar assim, fazer uma guirlanda Não sei, depois eu vou olhar Mas é linda, né? Ó Linda Olha gente, parece de mentira Deixa eu mostrar de qual árvore que é Dessa aí, tá vendo? Eu acho que ele podou, não sei o que que aconteceu Aí tinha aqueles dois pedaços no passeio Aí eu fui e falei, não Vou pegar que eu vou usar E as belezuras continuam, né? Aqui, ó Botão Dessa maravilhosa Essa aqui ainda continua perfeita Eu fiquei até com medo dela ser polinizada, né? Por conta das abelhinhas que tem aqui Mas não foi, gente Olha isso Maravilhosa Apaixonada Ainda tem flor aqui Ainda tem nobi e loura ali E é isso Ah, tá A minha abraçávola Que não dava o ar da graça há muito tempo, gente Olha só Vai dar flor Perfeito Deixa eu molhar nas orquídeas Eu vou lá buscar o Lucas E vou fazer a unha da Ana Aí depois eu vou voltar Porque eu quero mexer nesse denfal aqui E eu tô com uns projetinhos de artesanato Eu vou ver se eu começo hoje Eu começando eu mostro aí pra vocês Como essa maculata gostou de ficar nesse canto aqui, gente Impressionante Ela tá maravilhosa Olha isso E outro dia O Lucas tava brincando aqui com o carrinho Ele quebrou um pedacinho Eu enfiei ele na terra Mas ela nem sentiu Olha aqui Folha nova Então quando a planta tá agradando de um lugar A gente Deixa naquele canto, né? Eu sou muito de mudar as coisas de lugar Mas ela não vou mudar, não Tá linda E há um tempo atrás, gente Essa maculata tava praticamente morta Igual a da Ana tá agora A da Ana já teve muito bonita Não sei o que que aconteceu Com a dela nem com a minha Mas graças a Deus A minha já recuperou Aí Cadê o pedacinho que eu enfiei? Esse aqui, ó Enfiei aqui Porque Vê se brota, né? Vai tá linda, viu? Aí eu molho aqui na pia mesmo Deixo elas escorrendo aqui Depois coloco lá De vez em quando eu gosto de colocar todas lá fora Dar um banho de mangueira, sabe? Mas hoje é só molhar mesmo Vou esperar escorrer e colocar no lugar Minhas de boias também Já estiveram feias, sabe? Mas agora estão gostando Essa aqui, gente Outro dia caiu Aí eu tive que replantar ela toda de novo Mas essa aqui É a que menos sente Pelo menos aqui no meu cultivo, né? Essa aqui, ó Que é aquela Filodendro Brasil É a que menos fica feia Que menos sente as coisas Agora, essas outras aqui Essa aqui eu quase perdi A limão Mas ela tá bonita agora Essa aqui é a que tá na lavanderia, ó É a varia gata Essa aqui é a jiboia, né? E essa aqui é a jiboia normal Essa aqui que eu não sei o que tá acontecendo com ela Ela não tá boa Ó Eu replantei ela há pouco tempo, né? A terra dela tá Eu vou dar uma olhada nela Ela não tá bonita, não Deixa eu mostrar A Ana me deu esse É, tipo Gelo, né? Colocar cerveja Peça galvanizada Muito usada no farmhouse Aí eu vou usar como floreira, né? Cachepô Mas nada impede de usar com gelo E colocar bebida, né? Aí eu tenho essas Esses pedaços aqui de Como é que chama isso aqui? Ah, essa palinha aqui Que são É Sintéticas Eu até tinha natural Mas não tenho mais, não Até hoje, né? Aquela casinha que eu comprei No bazar da igreja Eu quero pintar ela Tem essa bandejinha aqui Que eu quero ver se eu faço alguma coisa Aí eu vou fazer em vídeo mesmo Estão servidas Pãozinho na chapa Com queijo Hum 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 Café com leite Muito bom Eu vou ver se eu tento fazer Acho que eu já tô fazendo isso, gente Mudando um pouco esse negócio de casa Limpar um caso Limpar um caso Arrumar um caso Mostrando Mais coisas aleatórias Porque Inclusive eu mostrei minha rotina de pele Eu acho que pele, cabelo Não é muito interessante Pra esse canal aqui, não É Mas vocês já sabem Eu já mostrei minha rotina do dia e da noite A mesma coisa Vocês já sabem O que que eu uso no cabelo Como que eu tô fazendo Então Vocês podem até ver eu Limpando minha pele, né E arrumando meu cabelo Mas eu não vou falar nada não, tá Vocês já sabem tudo aí Parece que não é um assunto muito interessante O mais interessante aqui no meu canal São as faxinas E Quando eu vou no ferro velho Mas, gente Eu não sou faxineira E nem só de limpeza de casa Nem só de decoração de casa Eu vivo, né Eu viveria assim Se fosse meu ganha-pau Mas não é Então Já falei pra vocês Minha casa sempre limpa Arrumada Mas eu não quero ficar focando muito nisso, não Porque, gente Olha A idade que eu tô Já tô bem cansada Em relação à coisa de casa Eu faço Né Lógico Eu amo a minha casa Eu amo decorar Eu amo limpar Mas Principalmente Pra Ficar mostrando em vídeo É Igual lavar a minha casa Eu já cansei de mostrar Semana que vem Eu tô querendo dar uma lavadinha Eu não sei se eu vou mostrar Porque vocês já viram Então, às vezes Eu faço coisas na casa Que eu não mostro Porque eu já mostrei no canal E eu não quero ficar dando ênfase Entendeu? Porque senão Ai, gente Fica muito chato Só limpeza Só decoração Mas ainda a gente cansa, né Ficar mostrando uma coisa só Mas vocês já viram aí, gente Tem vídeo de tudo Enquanto é coisa De casa E de decoração No meu canal Eu quero ficar mostrando Mais fazendo artesanato Deve pegar a máquina de costura Da sogra da Carol Ela até me ofereceu Porque ela tem uma máquina Na casa dela Semi-industrial Tá parada Aí falou Eu não consigo mexer com essa máquina Se você quiser levar pra sua casa E essas coisas nem podem, né, gente Ficar muito tempo parada E eu não gosto de pegar nada emprestado, né Porque se estragar A gente tem que repor Lógico Mas eu tô pensando em pegar Porque tem muita coisa pra eu fazer Muito concertinho, né A roupa nossa Eu levei muita roupa pra costureiro Ainda tem mais roupa pra levar A Carol vive levando A Ana Então eu preciso de uma máquina aqui A minha está no concerto, né Eu comentei aqui Que o rapaz ficou de arrumar a peça Porque já é uma máquina mais antiga E ele não tava achando nova Aí ele falou Dona Heloísa, deixa aqui Que eu vou ver se eu encontro usada Então tá lá no concerto ainda Mas eu tô muito tentada A pegar a máquina dela Hum Eu fiquei de lá essa semana ainda A gente tem que combinar o dia Mas é isso, gente Diversificar um pouco Porque Vai ficar muito cansativo E principalmente, né, gente Vídeo todo dia Todo dia Eu parei de postar sábado e domingo Pra também darem tempo De vocês assistirem, né Porque Pro YouTube, gente O interessante é No mínimo mil visualizações Eu não tô conseguindo Atingir isso Então eu vou ficando Cada vez mais pra trás Mais pra trás E aí vai dando mais Desânimo É cansativo? É De vez em quando eu desanimo? Com certeza Mas Vamos levando Aí desmanchou meu cachinho Vou aproveitar e fazer aqui Ontem eu não fiz cachinho pra dormir Não tava afim de derreir de toco Aí hoje de manhã A hora que eu acordei Eu fiz Mas não vai ficar não, gente É só pra enganar mesmo Passei um sérum Enrolei ele assim Então é isso Acabei de tomar meu café Vou Lá na Ana Vou fazer o pé dela agora Eu vou fazer a unha dela Depois eu volto Mais tarde com o Lucas Na parte da tarde Eu tenho que ficar atenta Porque tem entrega Do Mercado Livre Pro meu genro E como ele e a Carol Trabalham o dia todo, né? A Carol tá em casa de manhã Mas geralmente Mercado Livre vem à tarde Aí vai entregar aqui em casa Gente Não vejo a hora de montar Minha decoração de Natal Tô muito empolgada O que que eu tô esperando? Eu inventei de fazer uma coisa ali fora Eu ainda tô procurando O que eu quero colocar lá Eu já tenho a base Mas faltam algumas coisinhas Eu acho que vai ficar lindo Então eu preciso Ir atrás disso, entendeu? Eu já tive algumas ideias Mas não sei se vai dar certo E eu poderia comprar Poderia Mas os olhos na cara Então eu não vou gastar dinheiro com isso Mas vai dar certo A hora que você menos espera Aí eu tô com a Começando a decoração de Natal Então tá Acabei aqui Depois eu volto, tá? Plantinhas no lugar Essa aqui, gente Tava lá na janela da cozinha Aí ela ficou linda Lá eu coloquei ela aqui na sala Tá? Tirei a jibonha prateada E coloquei essa begônia Olha que linda, gente Tá maravilhosa Olha isso Aí a jibonha prateada Tá lá fora Pra ela tomar um susto De Tomar um choque de realidade Depois eu volto com ela pra cá Essa aqui eu deixo um tempo aqui Depois eu coloco lá de novo Porque ela não gosta de ficar muito tempo aqui dentro, não Mas olha isso E aí dá bem Acabou que o cabelo Não deu nada Então eu prendi ele aqui E tá muito calor, gente Tava nublado Agora já veio sol Mas tá dando chuva A partir de amanhã São três dias de chuva direto Tomara, né? Eu tô indo lá pra casa da Ana E o cabelo, gente Eu tenho que dormir Com ele enroladinho Porque só colocar um pouquinho de manhã Assim não resolve, não Então é isso Então é isso Eu vou lá Depois a gente se fala Tá? Vou falar só mais uma coisa aqui Com relação ao uso da vitamina C Teve uma querida que deixou um comentário aqui Falando que eu vi Que ela ouviu dizer Que a vitamina C não pode ser usada durante o dia Porque pode machar a pele Pelo que eu pesquisei A vitamina C O bacana é ser usado de dia Porque ela tem uma barreira Ela é rica em antioxidante E ela promove uma barreira Aí com relação aos raios solares Claro, gente Você vai passar a vitamina C Vai usar protetor solar Tá? Tudo que você for usar no seu rosto Por último é o protetor Justamente pra proteger a sua pele Então não Eu tô usando a vitamina C de dia Mas eu uso o protetor solar Bom, gente Não gravei nada agora à tarde Cheguei da Ana, né? Aí fui fazer almoço Fui ficar com o Lucas A gente ficou brincando aqui Aí depois eu pedi pra ele me ajudando A colocando aqui Que gracinha Ele pegando as plantinhas Me dando Acabou que eu nem gravei, gente Mas aí, ó Tá pronto Tem algumas aqui, ó Que eu preciso pegar tronquinhos assim Que eu tô colocando ali em cima, ó Essas miudinhas Aí eu não sei se eu vou terminar hoje Que daqui a pouco eu vou caminhar Mas esqueci de mostrar Ontem é a hora que eu coloquei Essa prateleira aqui Eu também coloquei As duas mãos francesas ali Foi ideia da Sônia Obrigada Tirei o fio de nylon E agora ela tá segura, ó Tá vendo? Então eu já fiz isso também Tirei o fio de nylon Tirei o fio de nylon Tchau. Tchau. Já estou em casa. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro que eu comprei em geladeira. Para eu poder guardar. Pão de queijo. Duas carnes moídas. Moçarela. Aqui eu peguei. Tipo carré suíno. E aqui tem bife. Peguei dois macarrão. Desparaflito. Três leitinhos. Seis molhos. Três pós de café molhita. Uma farinha de trigo. Um fermento. Peguei uma maionese de churrasco da Helmans. Peguei uma normal. Peguei uma geleia dessa aqui de morango. Aqui tem outro molho. Deixa eu passar para cá. Aqui peguei uma azeitona. Um dos peixe molhita. Um dos peixe molhilá. Esse aqui é a manteigada. Aquele é o creme crack. Massa de lasanha. Molho de alho. Duas sardinhas de molho de tomate. Peguei folha de louro. Dois queijos ralados. Páprica defumada. Peguei duas. Peguei uma farofa dessa aqui. Gente, essa farofa é uma delícia. Peguei uma luva. Açúcar mascavo. Esse aqui que eu só acho no açaí. Dois pés de leite. Repolho. Esse desinfetante que eu amei. O azul. Hoje eu peguei o roxo. Peguei uma quali. Um hambúrguer desse aqui. Aqui tem dois detergentes. E um arroz. Peguei também uma água sanitária. Dessa IP. Deixa eu vir aqui para fazer esse vlog. Eu cheguei da caminhada. A Carol estava para isso. O mercado. Foi tão bom de uma vez. E o Cristian veio do serviço. E passou no supermercado de pé de casa. Pegou várias coisas. Só que como eu estava na caminhada. Ele chegou aqui e já guardou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ficar por aqui. Até o próximo vlog. E até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.